Nós somos os Greenbounds e nós temos o American Dream, eu encontro um bom trabalho na Pico Factory. Tu já imaginou se fosse de uma outra forma? Se não fosse congelado, como é que seria? Talvez um tanque de picles resolveria esse problema e tu ser conservado talvez por 100 anos ou até mais se tu caísse lá dentro e ficasse preso lá. É, é isso que acontece no filme que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre um picles americano e vamos lá. Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Influencine, meu nome é Luiz e logo de cara já venho te pedindo aqui se tu puder se inscreva aqui no canal que isso ajuda muito no crescimento e faz com que a gente tenha mais vontade de trazer conteúdo pra cá. Sem mais delongas, vamos lá. Do que que se trata um picles americano? Olha esse nome, cara. Bom, a gente tem o Seth Rogen, que é um trabalhador que imigrou pros Estados Unidos em 1920 e ele tem o sonho de construir uma vida melhor pra família dele. E isso passar de gerações em gerações. Porém, um dia ele tá trabalhando em uma fábrica de picles e ele acaba acidentalmente caindo dentro de um desses tonéis, esses, é, ruba de picles que eles chamam. Ele acaba sendo fechado lá dentro e acaba ficando conservado por 100 anos. E depois de 100 anos, acabam encontrando ele lá em Brooklyn e isso ele acaba sabendo que ele tem ainda um parente vivo e que é um bisneto dele. E o filme mostra ele os dois tendo uma rixa um com o outro em algum momento e os dois tentando se acertar e esse tipo de coisa. Além do Seth Rogen tentar se adaptar ao mundo atual. Tem no elenco então o Seth Rogen, sendo o cara de 1920, e o Seth Rogen atualmente que é o bisneto dele. E não tão conhecida, mas conhecidinha até, que é a Sarah Snok, que fez Jezebel, um filme de terror lá e que também apareceu no quinto episódio da terceira temporada de Black Mirror. Vai lá que se tu assistir lá, tu vai lembrar quem ela é. Tu tem que saber que esse filme ele é um drama com comédia e não é aqueles filmes que tu vai dar risada, né? É um filme, cara, ele tem situações ali engraçadas, mas não é aquelas comédias, sabe, escrachadas, assim. É algo mais de boa, mesmo sendo do Seth Rogen, que eu vou dar um pouquinho mais de detalhe daqui a pouco. Esse filme é classificação de 12 anos. Poxa, é um filme do Seth Rogen, 12 anos? Tá certo isso? Sim, tá certo. Tu já vai entender, eu vou te explicar um pouquinho melhor já. Esse filme tá disponível na HBO Max e, cara, ele teve 72% de aceitação pelos críticos no Horenton Meadows, então... né? Esse filme é de 2019 e foi lançado só agora. Então ele não é tão antigo, mas ele não é de agora. Agora, por que assistir ou não um pickles americano? An American Pickle, né? A diferença entre ele em 1920 e o mundo atual é muito legal de se ver como que as coisas eram e como as coisas são. O que realmente não tem quase mais nada a ver com aquela época. Eu acho que nesse caso, talvez, só os pickles, que acaba fazendo bastante sucesso o novo meio de fazer pickles, conservar pickles. Sim, o Seth Rogen, ele acaba vendendo pickles que ele pega com água da chuva e sal e tudo mais. Ele faz tipo um pickles conservado artesanalmente ali. E acaba fazendo bastante sucesso. O filme eu achei bem interessante em também envolver a religião ali, que são judeus, né? Eles mostraram um pouco de como que é. A abordagem eu achei bem interessante, mostrando pra nós as diferenças e a importância, né? Da família e tudo mais. O foco deles dá pra ver que é bastante na importância da família e que isso não pode ser perdido. Isso eu achei bem bacana. O filme tem um pouco de drama, né? E um pouco de humor. E isso se divide de uma forma que não chega a ser dividida, mas um pouco misturada ali. O drama e o humor, eles não são exatamente duas coisas ali separadas, sabe? Eles meio que se juntam. Como é que eu posso explicar? É que o Seth Rogen de 1920, que é o Herschel, não tem ideia de como as coisas funcionam ali. Então ele acaba agindo da forma que ele agia antes, né? Porque ele não tá ligado como é as coisas ali agora. Ou seja, ele impõe a opinião dele do jeito que ele quiser. Ele acha que vai ter uma aceitação ali, só que não é bem assim, sabe? E esses momentos trazem bastante humor, mas daí tu fica, poxa, o cara não sabia também. Eu te digo que o humor não é muito... Não é aquele humor de tu dar risada, sabe? É algo mais um alívio, assim, no meio do drama. Que não é um drama também de chorar. É um gênero meio estranho. É um drama com comédia, mas ele não é nem tão drama e ele não é nem tão comédia. Então, tu espere algo assim. Tá bom. A atuação entre os dois personagens ali, entre o Seth Rogen e o Seth Rogen, cara, é muito legal. Ele, até o próprio ator, disse que, cara, foi muito complicado dele fazer isso. Porque ele gosta muito de improvisar e a improvisação entre um e entre o outro, tipo, nos dois, ao mesmo tempo, pelo que ele disse, foi algo muito complicado pra ele. Então, ele disse que foi um dos papéis mais difíceis que ele fez até agora. Mais complexos, na verdade. O cenário e a fotografia, cara, eu achei bem... Não é, meu Deus, que coisa mais linda. Mas eu achei, cara, bem legal, assim, da montagem do cenário de 1920 e a fábrica de picles lá. A cena em que ele e a mulher dele, lá em 1920, se sentam pra ver, eu acho que... Não sei se vocês ficam vendo o lago ou o sol, não lembro. É um ambiente bem bonito, assim, de tu ficar olhando. Brooklyn, ele é mostrado muito rapidamente, assim, as ruas, a cidade, os prédios, enfim. Não é algo muito de tu ficar reparando. Como eu tinha falado, cara, Seth Rogen num filme de classificação de 12 anos. E com críticas boas? Que tipo de filme é esse? Pois é, cara, o Seth, ele realmente quis fazer um filme diferente dessa vez. Eu te digo que é um filme que, se eu... Cara, eu posso estar muito enganado, mas eu acho que não tem nenhum palavrão. Não tem aquele humor ácido, aquela coisa sexual, sabe? Aquela... Os tipos de filme que o Seth tá acostumado a fazer. Cara, é um filme totalmente diferente. Tu pode assistir bem de boa porque tu não vai ter aquela coisa dos outros filmes dele. É um filme totalmente diferente daquilo. Isso tu pode ter certeza. Junto disso também, né, lá sobre a abordagem, também aborda esse negócio da gente não deixar nossas crenças, né? Não deixar nossa religião, que é um tema discutido ali durante o filme, tanto a religiosidade quanto a importância da família, né? Que são os pontos principais ali, na verdade. Uma coisa que talvez tu se incomode é que, cara, o filme ele não é muito comprido. Mas ele tem muitas cenas muito desnecessárias, sabe? Muita coisa assim pra encher linguiça. É o que parece. Porque tem muita coisa ali que, se fosse cortado do filme, tu nem ia dar bola, sabe? Tu não ia notar, não ia ser algo importante. Então tem muitas coisas assim durante o filme que parece que é pra dar o longa mais tempo de duração. Que nem tem uma situação lá com o banner, que até acaba ali na conclusão ali, acontecendo uma coisa que, né, ajudou ali a história do banner. Mas não precisava ter sido tão estendida, assim, que foi algo que tomou vários minutos e eu achei que não precisava de tanto, assim, pra aquela situação. Mas tirando isso e pouquinha coisinha a mais, o filme, cara, é bem legal. Tu vai gostar bastante, ele não tem, como eu disse, não é aquele drama de chorar e não é aquela comédia de também chorar de rir, sabe? É algo bem leve, bem tranquilo de se assistir. Filme pra tu ver ali num domingo de tarde, talvez à noite, eu não sei porquê, mas ele tem um jeito daquele filme que combina com um domingo à tarde, sabe? A minha nota pra esse filme, cara, particularmente eu dou uma nota de 3,5. Porque eu não considero ele ser um filme muito bom, mas não considero ele um filme ruim. Eu achei que ele é um filme que até me prendeu, por tu querer saber o que vai acontecer ali, né, e achar interessante a situação dos dois, certo? E essa interação com os dois também me chamou bastante a atenção. Então, cara, ela é um filme legal, um filme bom, um filme bom. Eu recomendo, eu acho que deve ser visto, mas assista e tira suas próprias conclusões. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, tu é muito importante aqui pra nós. Eu espero que tu tenha gostado bastante desse vídeo. Aproveita e me siga no Instagram, arroba canal Influencine, e não deixe de ver meus outros vídeos aqui do ladinho. Certo? Muito obrigado por assistir ao meu vídeo e até a próxima. E aí